O mundo esconde as guerras, as fomes, os fracos e os fortes querendo provar Abate inimigos e todo seu lixo, muito radioativo descartam no mar Vou me alimentar de toda radiação, e suas escolhas trazem a confusão É um grito de socorro, o mal vai surgir de novo O mal vai surgir de novo O mar era um lugar bem normal, até descartarem todo seu lixo Ser radioativo se tornou um perigo, pois por vários anos ele ficou evoluindo A culpa não é minha, muito menos de vocês Não sabem se controlar, pois sim Eu também não sei E eu saí pra terra, ainda tenho guerras Meu sangue é quente, tem mais pra conter Me acham perigoso, querem me ver morto Mas não é a última forma que vocês conseguem Paiores revelam segredos, seus piores medos Surgindo como uma forte mutação E vão ver todas as mortes Pelo ser mais fortes Tentem sem parar, nem a evolução Pelo ser mais prestágio, podem ver agora Sinto mal prestágio Com minha nova forma Continuo evoluindo Onde isso vai dar? Eu já devastei tudo de vocês E também quebrei o governo japonês Não podem mais me segurar A humanidade não pode entender Como derrotar a monstruosidade Mas agora a terra tem o novo dono dos mares Revelam segredos, seus piores medos Surgindo como uma forte mutação E vão ver todas as mortes Pelo ser mais forte Tentem sem parar, nem a evolução Xabão Eu deixei de ser algo anormal Então Agora eu sou um problema global Vocês se esforçarão Pra parar esse monstro Mas a minha quarta forma É pior que um demônio América, Asia, Europa e tal Agora esse mundo está em minhas mãos Veja em quantos segundos Eu mando toda essa cidade pro chão Me provocaram americanos Com essas bombas me machucando Agora elas não são de nada Sua destruição encarnada Os mares revelam segredos Seus piores medos Surgindo como uma forte mutação E vão ver todas as mortes Pelo ser mais forte Tentei sim Para minha evolução SHIN, 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 CODESILA SHIN, 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 CODESILA Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho